Saravá, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas. Com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a fluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso sobre os alofotes. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de cor. São as tesouras que estão sendo minimizadas por essa cadeia do fogo. Numo 3, peço. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. O árbitro ordena o início do jogo Foi lá recuperar o que é dele Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante E teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola até às redas Passa, muito perigoso Passe longo à procura de alguém Passe muito bem medido É perigoso Tenta colocar nas costas Recebe a bola e pode criar perigo Mete um passo longo para o espaço Passo interceptado Joga mais para a frente Marega Recebeu a bola Há aqui uma hipótese para o contra-ataque Vai tentar o tiro Falta dentro da área Tem que ser penalti E aqui está uma oportunidade perfeita para o golo Os jogadores protestam mas o árbitro já decidiu Coloca a bola na rede e faz o primeiro golo Tranquilo, parecia que estava no treino O segredo foi saber manter a calma Guarda-redes para um lado, bola para o outro E temos finalmente um golo É sempre bom embarcar primeiro Mas estes minutos a seguir ao golo Também são muito importantes Tenta isolar o colega Pode acontecer o golo Pode cruzar Vai tentar o golo E o árbitro assistente assinala o fora de jogo Passe comprido do guarda-redes Estupinan Estupinan Joga para o ataque na ala Vai meter cruzado Faltou um bocadinho assim para ser perfeito Pode partir na direção da beleza Sérgio Oliveira Sérgio Oliveira Joga Olha a oportunidade Remate venenoso Estes lances são muito perigosos para o guarda-redes Há sempre o risco de um desvio levar a bola para a baliza Não consegue chegar a bola e faz falta Tenta abrir uma brecha na defesa Joga bem lá para a frente André, André Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola Estupinan Deu tudo o que tinha para chegar à bola E depois já não sobrou nada para o remate E a bola vai para diante Passe muito perigoso Vai colocar no colega O passe não saiu da melhor maneira Sérgio Oliveira Tenta isolar o colega É para um lançamento da linha lateral Sérgio Oliveira Um remate muito pobrezinho A bola não entra Mas é um sinal positivo Pode ser que inspire os outros jogadores A tentar mais vezes o remate Neste momento queimam-se os últimos cartuchos Estica o pé O árbitro apita para a falta Entregou da bandeja para o adversário André, André Houve falta ali O guardião desvia bem a bola O guarda-redes foi colocado à prova neste lance O remate E chegamos ao final dos primeiros 45 minutos Está 1-0 no marcador Começou a segunda parte O Porto precisa se concentrar neste segundo tempo A equipa não pode entrar nervosa Procurar o gol de qualquer maneira Esticou bem a perna e ganhou a bola Joga rasteiro para as costas dos defesas Pode armar o tiro O corte é perfeito E ali nem podia ser de outra maneira Jesus Corona Wilson Manafá Tenta isolar o colega A bola até parecia mais redonda Tentou explodir para a baliza Tentou explodir para a baliza Mas acabou por perder a bola Bola no espaço É perigoso Tenta abrir uma brecha na defesa Sacou Aquela bola vai para... É um remate de cabeça Bola aliviada para longe A bola chegou até ele Passa muito perigoso Tem tudo para tentar o golo Tenta ou remate O defesa estava muito concentrado Tirou a bola da zona de perigo Lanço travado em falta Achou que podia fazer tudo sozinho Marega coloca na direita Conseguiu receber a bola Tenta abrir uma brecha na defesa Cortou mesmo ali na pele Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas É agora a hora de arriscar tudo Sem dúvida Sacou Pica a bola para trás da linha defensiva O jogo está mesmo a acabar Mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo Marega Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento Agora resta pressionar em bloco alto E colocar mais jogadores nos espaços de remate Joga rasteiro para as costas dos defesas O árbitro deixa seguir Falha o desarme e comete falta Pode estar em sarilhos aqui O árbitro fala com ele Mas vai apenas adverti-lo Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas Mas ainda há jogo A equipa não pode perder a concentração Deve manter a mesma intensidade até ao fim É um passo de qualidade Segue com a bola Passo de uma... Oportunidade Já está Golo Euforia total Conseguem chegar ao empate ao cair do pano Tinha todo o tempo do mundo para fazer o golo E não desperdiçou a oportunidade Sim, ele explorou muito bem o espaço em frente à baliza E concluiu com precisão cirúrgica Bem, o treinador tirou a sorte grande com esta substituição Ele entrou com o golo na cabeça Precisou apenas de alguns momentos para encontrar a baliza Volta tu Aí está É o apito final Não houve um vencedor O jogo termina empatado Mas não me parece que os treinadores estejam insatisfeitos As duas equipas demonstraram excelente futebol O que achaste desta partida, Luís? Foi um jogo... Eu acho que os dois